Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo, então é a parte 4 da série de 5 dicas de usabilidade no seu iPhone. Então, como eu disse, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, aí eu entendo que você está gostando, que eu tenho que continuar com essa série que vai até a parte 10. Mas você que está começando o mundo Apple aí, conhece pouco a respeito do iOS, eu tenho certeza que essa dica vai te ajudar muito. Não liga para os sabidões aí que vão deixar, isso aí é fácil, eu já sabia. Não ligue para esses comentários que só tende a te desmotivar, tá? Você está aprendendo, siga em frente aí nessa série de dicas aí, que lá na frente você vai estar dominando o iOS aí de ponta a ponta. Então, vamos lá. A primeira dica que eu quero, as duas primeiras dicas são com respeito à calculadora. Então, você principalmente que vem do mundo Android, quando você digita algum número e você não quer apagar todos, normalmente você já vai procurar aquela setinha, né? Que você vai pressionando e vai apagando de um a um. E não tem aqui, não é visível alguma forma, né? Algum botão que você possa pressionar para apagar. Mas, enfim, para apagar número por número, o que você tem que fazer é deslizar o dedo, ó, da direita para a esquerda. Ó, você vai apagando um a um, tá vendo? Um a um você vai apagando. Outra coisa também, você olha e aparentemente não tem nenhum botão que possa te levar à chamada calculadora científica. O que você tem que fazer é deixar aqui, ó, a rotação de tela, né? Desmarcado, que aí assim você pode girar a tela, porque estando desmarcado, o que você vai fazer? Sim, todos os iPhones. Você deitou o iPhone, pronto, você tem aqui a calculadora científica. Outra dica que eu quero dar para vocês, a terceira dica, no caso, quando você vai aqui, ó, em escrever mensagem, normalmente você digita aqui, ó, e você não tem o contador de caractere aqui, enfim, quantos letras você já digitou. Mas tem como sim você ativar isso no iOS, eu vou mostrar para vocês. Você vai lá em, vamos lá, ajustes, e você vem aqui até, deixa eu achar, mensagens. E você marca aqui, ó, contagem de caracteres. Você marcou aqui, você volta lá em mensagens, pronto. E aqui você já tem contador de caracteres, você vai saber quantas letras, enfim, números, etc. Você já digitou no total. A quarta dica, eu estive na casa de um amigo um tempo atrás e foi estarrecedor quando ele pegou o celular na filhinha dele de quatro anos para ver o que ela estava acessando. Horripilante. Sites, pornô, cenas, obscenas. Isso chamou muito a minha atenção. E o que muitos pais não sabem é que você pode controlar o que o seu filho acessa pelo iPhone. Então, vamos lá. Ajustes. Aí você vai vir até aqui, ó. Tempo de uso, tá? Tempo de uso. E você, deixa eu desativar o modo noturno aqui. Aí você vai vir até essa opção aqui, ó. Conteúdo e privacidade. Mas é interessante, importante que antes de tudo você tenha que ativar um código, tá? Aqui está a opção para alterar o código de tempo de uso. Mas aqui vai estar a opção para ativar. Você ativa, cadastra um código aí com quatro dígitos. Pronto. Você entra aqui, ó. Tempo de uso, conteúdo e privacidade. Aí você entra aqui. Aí depois você vai aqui, ó. Restrições de conteúdo. Restrições de conteúdo. Aqui no caso eu já tenho o meu código. Então tá. Aqui, ó. Conteúdo da web. Tem mais coisa aqui. Tem muitas coisas para você marcar, tá? Então vamos me ater. Vamos se ater aqui. Depois você vê as demais coisas. Então, conteúdo da web. E aqui, ó. Apenas sites permitidos. Então, você... Aqui já tem alguns pré-definidos. E aqui, ó. Adicionar sites. Tudo que você adicionar aqui, seu filho ou outra pessoa que pegar o seu iPhone, tem acesso. O que não estiver marcado aqui, essa pessoa não vai ter acesso. Por exemplo. Então, deixa eu fazer um teste aqui. Vamos entrar no Safari. Deixa eu entrar, tentar entrar no site do canal. Então, está aqui, ó. É de técnico. Você não pode visualizar esta página, entendeu? Porque não está na lista de permitidos. E aí, se a pessoa clicar aqui, ó. Permitir site. Vai exigir aquele código de tempo de uso que você cadastrou. E, obviamente, você não vai passar para esta pessoa. Então, acho que é uma dica muito importante para você que tem filhos novos aí. E você quer controlar isso. Eu acho muito bacana. Então, aí, a última dica, né? Que eu quero dar para vocês aí. É quanto ao teclado. Para você usar, enfim, o teclado com uma mão só. Você é como eu. Tem os dedos pequenos aí. Ou você usa o modelo Plus e etc. E muitas vezes fica difícil de você controlar assim. Então, muitas pessoas não sabem. Que se você deixar pressionado aqui nessa carinha, né? Vamos dizer. Então, você tem a opção, ó. O teclado, você deixar ele para o lado esquerdo ou para o lado direito. No meu caso aqui, ó. Para o lado direito. Aí, eu posso digitar tranquilamente aqui, ó. Tá? Ó. Tranquilamente, tá? E para voltar ao normal, é só você pressionar aqui. Aí, você quer usar de novo. Pronto. Para o lado esquerdo ou para o lado direito. E assim, fica mais fácil para você digitar. Essas são as cinco dicas, tá? De hoje. Não esquece de deixar o seu like. Venha aí a parte 5, parte 6, etc. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.